Fala galera, impressionante! Agora há pouco, há uma hora atrás, saiu uma atualização aqui pro Warzone Essas atualizações rapidinho aqui, que você só... Reinicia o jogo e ele já entra Essa atualização aí, e a Pharah foi nerfada A Pharah, a Neogun, que é a arma de prego, também foi nerfada E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, agora nesse vídeo, tudo que mudou Beleza? Então bora aqui que eu vou mostrar a tela do PC Bom, eu vou ficar virado aqui pra tela, porque minha câmera fica aqui e meu PC fica aqui Então eu vou ficar de lado, não tem importância Rifle de assalto nerfado C-58, que é a nova arma que veio aqui com a temporada 4 Ela aumentou um pouquinho o recuo dela Não falou quantos, a porcentagem de aumento do recuo dela Mas foi aumentado E o recuo da Pharah 83 também Que é aquela arma lá que tava todo mundo usando Também foi aumentado um pouco o recuo Também não falou quanto desse pouco que foi aumentado Mas aumentou Hoje, ontem né, no caso você atirava com a arma E ela simplesmente não mexia do lugar Você atirava lá longe e ela não tinha recuo nenhum Então eles aumentaram um pouco o recuo Vamos ver o quanto que isso aí depois durante o jogo Ah, nas subs, que é a Neogun, que é a arma de prego Aquela arma que você desbloqueia Eu já fiz um vídeo falando como é que desbloqueia É o dano máximo, o alcance do dano máximo dela Foi diminuído em 39% Então ela tava pegando um tanto quanto longe Ela ainda vai continuar forte de perto Mas um pouco mais de longe Ela não vai tá tão mais forte Porque é a intenção da arma, né É uma arminha pequena Curtinha Uma arma de prego E não é pra acertar a média e a longa distância Ela tem que acertar de perto Que é essa a intenção da arma Então, se você gosta dela Vê aí como é que ela fica e fala nos comentários Vê como é que ela ficou Aí aqui embaixo a gente tem os attachments Que são os acessórios A gente vai lá pros canos O cano Ranger Que você vai lá na sua arma Aí você escolhe os canos O cano Ranger Menos nas assaltes AK-47 E na assalte XM-4 Com exceção dessas duas Do Black Ops Cold War, tá Não do MW AK-47 O recuo vertical O controle de recuo vertical Diminuiu de 15% pra 10% Então todas as assaltes Menos a AK-47 Do Black Ops E a XM-4 Diminuiu esse tanto aí O cano take down Nas assaltes Também Menos na AK-47 E na XM-4 Também o recuo O controle de recuo horizontal Diminuiu de 15% pra 10% Também em todas as assaltes Menos nessas duas aí O pesado reforçado Que é a reinforça de Heavy E Matt Grade E o VADV Reenforced Nas assaltes E nas Light Machine Guns Que é das LMGs Que é aquelas grandonas As Rambonas Aumentou Diminuiu o controle de recuo vertical De 7,5% Pra 5% E o controle de recuo Horizontal Diminuiu de 7,5% Pra 5% Então Top aí Pra quem gosta dessas armas aí Que usa esse pesado reforçado Eu não sei se eu uso ela Na minha arma Mas depois eu vou dar uma olhada lá E o Task Force Que é o Força-Tarefa O Spatness E o Mil-Spec Que eu nem uso esse daí Nas assaltes E nas LMGs Também Nas Rambonas Diminuiu o controle de recuo vertical De 15% Pra 10% E o Diminuiu também O controle horizontal De 15% Pra 10% Então Essas foram as mudanças Não tem mais nada aqui Deixa eu ver aqui pra baixo Mais nada aqui é coisa de 24 Só isso Essas foram as mudanças No dia 30 Que foi agora há pouco Então é isso aí galera Essas foram as mudanças de hoje Me fala no comentário Se você já testou A Nailgun A Pharah E a C-58 Me fala se você achou Que foi uma grande mudança Eu vou testar agora Não entrei Só vi que diminuiu aqui Que aumentou o recuo No caso né E aí eu vou Vou ver se realmente Tá top ainda Pra usar Ou se eu vou deixar ela de lado E vou voltar pra minha handset Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau